Eu queria dirigir muito sovã na rua inglesa. Eu nunca dirigi, mas seria uma experiência muito boa pra mim. Você deixa? Deixa, deixa. Mentira, meu parceiro! Deixa ele aqui, ó. De, né? Ele é brasileiro. Uhul! Bora pra... Alô, meu parceiro! Tá ligado, né? Chama! Mano, que louco! Que louco, meu parceiro! Vai! Na contravão, Léo! Uhul! Na contravão! Me segura, que é só o palo! Tô sem freio! Nossa! Lá no Brasil, Jeff, tem que ir aqui, ó. Desse lado aqui, lado direito. Mano do céu! Vixe, Léo! Fodiu, mano! Caraca! É muita cagada! Parou, Léo! Eu não quero ser o palo da sua vida! Deixa o som aí! Mano, eu tô inacreditável isso, né? Parece que ia aparecer algum Oscar. Parece que ia aparecer no Brasil. Não. Vai falar, o que que eu tenho a ver com isso do Nuibe? Tá longe, né? É que, Léo, você é muito surto, né? Eu sou muito surto. E, meus amigos, mano! Hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do lado da Roranty, é o seguinte, rapaziada. Hoje, a gente tá prestes a ir ver um elefante, tá ligado? Só que é o seguinte. O que eu fiquei mais indignado aqui na África do Sul, mano, que a mão é inglesa. Ou seja, aonde você dirige o carro é do lado direito. O volante é do outro lado do que o do Brasil. As ruas são do outro lado. É tudo ao contrário, tudo muito estranho. E, mano, hoje a gente vai fazer um tour com um cara que ele fala um pouquinho de português. E eu vou tentar desenrolar pra ele, pra mim levar os meus amigos pra ver esse elefante, tá ligado? É o seguinte. Rapaziada, vocês confiam em mim de eu desenrolar um português mais ou menos com o cara português. E eu levar vocês... Não confio. E eu levar vocês pra ver o elefante? É, na hora que... Não, não. Ah, por favor, deixa eu levar. Não, é sério. Se eu desenrolar com ele... Deixa. Eu confio, mano. Não confia? Porque teve uma vez que eu e a Dani, lá em Bahamas, a Nayela alugou um carrinho de golfe. Não, Nayela alugou um carrinho de golfe porque a mão era inglesa. Nós se enrolou tudo, mano. Nós andou na contramão tanto. Agora você imagina um carro no trânsito. Nossa, mano. Mano, mas eu quero, eu quero andar na mão inglesa. Mano, é difícil. Sabe, a cabeça, rapaziada, é muito louca. Porque eu entrei pra andar de Uber e eu entrei do lado esquerdo. E eu já entrei pra dirigir o carro. Chegou? Mano, ô, 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 nego, você me ajuda? Não, mas só um pouquinho, nego. Só me ajuda, só um pouquinho. Cara, ele vai olhar o seu vestimenta, seu bonézinho pra cima, seu estilinho. Estilinho? Eu vou deixar a minha van na mão desse carro. Mas assim, talvez você deixe ele dirigir na cidade, tá? Vai parar num posto, né? O que que você acha? Eu pego escondido. Vai fazendo amizade pro cara. Vai fazendo amizade pro cara. Vai fazendo amizade pro cara, troca ideia. E aí, meu? Que legal. Você queria ir agora, já? Não, eu já vou ir agora, já. É, não tem como, nego. Eu vou. Eu vou. Eu vou agora, mano. Cês vão ver. Eu vou, mano. Dan, cês confio em mim, né? Léo, cês confio em mim, né? Confio, né? Eu vou fazer amizade primeiro, mas... Não, eu vou ir agora. No primeiro encontro, cê não chega e dá um beijo na menina. Não, eu vou chegar e já tome. Aí cê vai levar um tapa. Mano, cês confio em mim, né, Thiago? Mano, cês confio em mim, né, Thiago? Eu confio, mas o cara vai olhar pro cê e fala assim, Que que esse moleque fez? Mano, eu vou falar assim... Lá no Brasil, cê é mesmo que cê é lindo aqui, ó. Português. Eu dirijo Lamborghini. Lamborghini, meu parceiro. Fala pra ele que cê é piloto de drift. É. Aí, vamos, vamos, vamos. Cê vai tentar agora, então? Vou. Ai, meu Deus do céu, viu? Léo, é difícil, mano. Eu vou. Eu nunca dirigi. Igual eu falei pra cê, negócio do carrinho de golfe. Nós já entraram com o tramona, né, no caso... Não, até as marchas, rapaziada. Até as marchas do lado esquerdo, tá ligado? Mano, o volante do lado direito, tem que trocar marcha com a mão esquerda. É igual aqueles carros de drift japonês. Só que, mano, andar na cidade. Na van. Então, bora, rapaziada. A van já chegou. Mano, tô um pouco animado. Tô com um pouco de medo também, porque eu não sei se eu vou conseguir dirigir certinho. Ah, não vai passar por aqui. Vixe Maria. Vai pelas árvores. Mas é isso, bora que bora, que a gente vai ver os elefantes hoje. Só que de um jeito um tanto um pouco diferente. Ele tá bem pertinho. Que é o Léo que vai dirigindo, tá ligado? Tomara que a gente chegue, meu parceiro. Nossa, vai ser muito massa, mano. Jura. Vai ser um rolê que o pai vai dirigindo. Mano, olha o tamanho dessa porta rotatória. Tem uma base aqui. É a mãe da bicha. É muito grande. Vai entrar o vento, né? É. Ai, aqui tá o vento. Olha, olha. Olá, meus amigos. Eeeeee, da cabineira do Brasil. Olá. Tranquilo. Português. Ah, você é português mesmo. Boa. Só na boa? Não, mano. Como é seu nome? Jeff. Jeff. Jeffinho. 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 É meu parceiro, meu parceiro. Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro. Que noche. Eu te chamo Jack também. Sério? É, tamo junto. Vai. É, mano. Rapaziada, olha só como que é. Mano, olha as ruas aqui, tá ligado? É do lado direito aqui o volante. O Thiago já tá fuçando as coisas que não é dele. Você entende, né? Você entende, né? Dá um pauzinho aí, meu parceiro. Você quer dar copyright mesmo? Músicos. Mano, como vocês estão aí atrás? Que boa, tranquilão. Tranquilão? Tranquilo. Música? Top. Renato? Enquanto você não tá dirigindo, top. Nossa! Quando é que é isso? Fala agora. Não, você vai ver quando... Não, eu quero ver a hora que você for pedir pra ele. É bem grandinho, né? Não, eu também. Não, eu tenho que fazer uma amizade. Tem um sonho aí que você vai pedir. É, mano. Eu vou fazer uma amizade, né? Você que não confia com... Ah, moleque, tá ligado, né? É... Tá ligado. Como que eu não sei? Jeff. 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 Tá ligado. Ai, mano, não vai vir lá? Olha só se você tem sombrão aí. Ai... É um... Então você tá na corduta aqui, Jeff. Uepa! É... O moço eu conquistou. Foi o treino de ontem. Rapaziada, quando a gente parar num posto, eu vou trocar uma ideia com o Jeff. Você conseguiu? Tô... Tô... Tô ansioso, velho. Tô ansioso. E bora. Rapaziada, a gente acabou de chegar aqui num pedágio. E o normal seria aqui, mano. Só que... É do outro lado, velho, que paga. Quanto custa? Quanto que custa o pedágio aqui, Jets? Quarenta e sete anos. 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 Qual a próxima passar com a E aqui, Jeff? A gente tava tendo uma ideia aqui, rapaziada. E ele fala... A cidade dele é português mesmo, mas ele é com sotaque. Mas ele fala... Faz três outras línguas, né, Jeff? É. Você tem que entender bem as coisas. Sim. Bastante também. Mano. É muito massa. Olha um carro vindo do outro lado da rua, rapaziada. A mão é inglesa, mano. É muito, muito louco. Oh, Jeff, já foi pro Brasil? Não, ainda mais gostaria de ir. Gostaria de ir? Não vai ser. Lá no Brasil, sabia que é contrário onde dirige, né? É. Você acha que você conseguiria dirigir lá? Eu acho que sim, porque já conduzi na Zambia e Zimbabue. É o plano de esquerdo. É do lado esquerdo? É. Tipo, você tem que trocar a marcha, fica a mão direita. Do outro lado. Aham. Você acha que ficaria estranho? Eu acho que ficaria estranho no Brasil. Porque direto no trânsito é mais de passagem. É, o trânsito lá é meio louco. É. São Paulo ali, vixe Maria. Aqui a gente tá na rodovia agora, rapaziada. E a mão é inglesa, mano. Vem carro na contramão, mano. É muito louco. A gente tá na contramão, né? Só que... Aqui é a mão certa. Mano, muito, muito massa. E um dia você tem que ir pro Brasil, chefe. É. Tem que ir lá, dirigir lá porque é muito massa. Tem, né? Você tem família lá alguma coisa? Tem, tem, tem. Tem família lá? Não. Tem uma irmã no Brasil. Que legal. Qual lugar? São Paulo. São Paulo? Ixi, São Paulo qualquer doido. Nem cheio de carro lá. É. Tem que ir pra lá conhecer. Você nunca foi mesmo? Nunca, nunca. E a esposa do meu pai é brasileiro. É? A esposa do meu pai é brasileiro. O seu pai é brasileiro? Não, a sua esposa. Ah, a esposa. Ah, a esposa. Ah, bem vivo. Legal. Legal mesmo. Mano, tamo indo pra gente parar e ter uma ideia pro Jeff. Pra mim. Os assuntos e os amigos. Tomara que dê certo. Mano, é um vídeo que, tipo, pode dar tudo errado. Mas, mano, tomara que dê certo. Eu sou assim, mano. Engraçada. Jeff, love you! Ele falou... Mano, que louco. Mas vai estar num túnel agora, rapaziada. Chama, meu parceiro. Que louco, rapaziada. Você tá maluco. Chama, meu parceiro. Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco, rapaziada. Coke, Judy. lerini! Imagina se a gente passando do todo, nunca carunta. Essas jacareias. Não são demais, não é nada, tá bom? Os babosos e lástuses. Tudo! Você sai lá fora e abre a boca e entra vento, massa! Entra vento, tudo! Eu tô falando tão bom pra você! Ah, porque lá fora tava... Muito massa, Jeth! Que louco, que louco! Você tá maluco! Passa, Jeth? Passa! Parece que eu vou dar um pouco mais paraquedas, porque eu tô com um monte de ar. Que bom de vento! Rapaziada, tá saindo? 3, 2, 1... Uou! Que pena! Nossa, que louco, rapaziada! Mano, aqui fora é muito massa, velho! É frio, né? É frio, né? É, mano, muito massa! Meus amigos! Fiquei sem rar lá fora, velho! É muito vento! Só que é muito bonito, mano! O Jeff é o melhor cara pra ir de turismo, rapaziada! Juro! Mano, mano! Fala em português! Fala em português! O cara é bom! O cara é massa! Conversa bem! E ainda tem um carro que sobe lá no teto! Muito massa! Você tá maluco! Massa! Pau fechado, Jeff! Obrigado, mano! Esse daí foi foda! Que bagulho! Que bagulho! Louco! Olha lá, babuíno! 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 Onde é o babuíno? Nossa! Babuíno, mano! Eu tô trabalhando também! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Babuíno! Nossa, mano! Babuíno, mano! Eu vou gravar em frio, viado! Eles estão indo pra cá, viado! Estão! Eles vão entrar dentro do carro, Leo! Mentira! Que caramba! Que massa! Babuíno, mano! Babuíno! Que é? Olha lá, rapaziada! Um... Isso aqui é África, mano! Isso aqui é muito louco, velho! Rapaziada, a gente conseguiu achar uns babuínos aqui, mano! Um monte de macaco! Olha aí meu boné! Fica aí, boné! Olha isso mano! Que louco mano! Olha isso, que louco, rapaziada, um monte de mabuíno. Olha o outro aí! Que louco mano! Que massa! Olha eles correndo, mano! Ai, olha pra frente cachorro! Meu Deus mano! Que massa! Uh, mano, olha isso, véi! Ai, freia! Ai meu Deus do céu! Ai, tiozinho doido! Mano, olha ali mano, um macaco! Babuíno! Você tá louco mano! Mano, não tá gostando disso não rapaziada! Muito massa! Nossa! Eu devia ter parado aí, mas não cara! É nóis! Olha o babuíno aqui ó! Olha a chama boné! Obrigado mosca! Massa né mano! Top né! Um babuíno muito louco, tá com frio aí! Vendo, eu tava aqui, eu vendo esses nóis e tinha um aqui ó! É, tinha um aqui, ele correu! Ele tava aqui! Nossa! Sério? Eu dei um babuízinho pra ele e ele correu pra lá! Mas tá com frio rapaz! Pô, mas babuíno legal hein! Massa né mano! Passou um certinho aqui, deu pra ver certo! Fecha aí galera! Pode fechar a Jeff aqui, o teto solar! Ai mano! Que louco mano! Melhor que o safari! Melhor que o safari essa rua aqui ó! Jeff! 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 Ainda bem que o moço contratou essa viagem aí! Não pagou nada nesse babuíno! A nota que chegou pra dois, voltou pra dois e meio agora! Ixi! Chegamos aqui no posto rapaziada! E é agora que eu vou ver se eu vou conseguir dirigir essa van! Mano! De verdade mesmo! Olha só que van louca pai! Juro! Que bagulho massa! E aqui rapaziada a gente chegou numa cidade já! E eu não queria dirigir tipo na BR tá ligado? Na BR é chato! Eu queria dirigir na cidade que tem curvas e tal! BR é só reto e essa é chato! Mano! Olha isso aqui véi! Que massa! Mano! Você vai confiar em mim? Que massa! Mano! Aham! E vai deixar? Não valeu ainda! Não vou falar! Vai, vai, vai! Tá bom! Agora é mais um dos dias! Jeff! Eu queria fazer uma pergunta para você! Para você! Para você! Português! Brasil! 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 Tá ligado! Amigo! 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 Eu queria dirigir muito sovan na rua inglesa! Eu nunca dirigi! Mas seria uma experiência muito boa para mim! Você deixa? Deixa! Deixa! Eu não me engano! Ai eu não me engano! Iji! Tens! Ae! 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 Mó! O dia que você vai no Brasil! Você vai mandar um whatsapp para mim! Vai! Leão! Estou no Brasil! Vamos dar uma bola de hambúrgui! Vai andar de hambúrgui! E ele veio com a camiseta do Brasil, ele deixou, Thiago? Deixou? Deixou. E eu vou pilotar, velho. Cadê o povo? Tá, dá, dá. Tá ligado, mano. O Jeff é o Justin, meu parceiro. Mano, eu vou dirigir um carro do lado de lá. Tá ligado? Hello? Hello? Ah, tá uma... Que sério. Tiago, dá um show, Tiago. Como é um padrão? Hello? Meu parceiro! O Jeff deixou, mano. Deixou? Vocês estão sob o meu comando agora. Ó, vai ser responsável, vai ser responsável ou vai ser o quê? Você está servindo em risco. Ué, responsa? Confir em mim. Passou de caminhão passando. Confir em mim. Deixou, mano. O Jeff deixou, mano. Eu nunca dirigi carro sem ser o meu. Onde? É o capitano. Tá ligado, né? Não, e o carro de guia ainda, hein? O carro de guia. Mano. Vai comer a situação? Quer pra comer? É. Almoço, Tiago? É um cafezinho aqui. Ó, a gente não é almoço aqui. É. Não. Mano, deixa que eu vou levar vocês segurando até o elefante, tá? O elefante vai ir. Rapaziada, olha o sorvete que tem aqui, mano. De Kit Kat, velho. Mano, olha isso aqui, velho. Que lindo. Que massa. Cê tá doido. Mano, olha esse sorvete aqui. Kit Kat. Kit Kat. Que louco, né, mano? Nossa, que legal porque eu tinha visto. Também nunca tinha visto, não. Mano, tem várias outras coisas que eu nunca tinha visto, tipo esse sabor de... Nossa, velho. Poxa, você esquece, você fala, tá? Esse aqui eu nunca tinha visto. Esse também eu nunca tinha visto. Se não me engano, o Thiago vai gravar um vídeo, né, Thiago? Poxa, agora. Salgadinho? Tudo o que eu fiz dos doces tá aqui, ó. É, a Dani também gravou um vídeo comprando todos os doces. Porque, mano, tem coisas muito diferentes. Esse aqui, a Dani falou que é em gosto de chiclete. É bom. Tipo, tem muito doce que vocês nunca nem viram. Isso que é muito bom. É mesmo? Olha lá. Nossa, velho. Tá preparada, Dani? Pra quê? Ele deixou. Ah, não. Deixou. Eu vou ir a Dani. Não, eu vou ir a Dani. E tem três horas ainda. Eu vou ir a Dani. É uma experiência, né? É uma experiência que eu vou realizar. Porque o moço viajador do mundo todo nunca dirigiu um carro do lado direito. Então eu, né? Vai litar. Eu acho que você vai ser a única pessoa daqui que vai fazer isso. Você nunca dirigeu também? Do lado direito? Eu dirijo no Drift, mas não conta. Ah, não. No Drift lá no Brasil. Ah, não. Tem que ser no trânsito. Se pensar que o povo vai virar pra direita, tem que virar pra esquerda. Não, na rua não. Ah, não, viado. Vou ser o primeiro. Não vai ser, não. Não vai ser, não. Não vai ser, não. Não vai ser, não vai ser. Chegou o clube de momento, velho. Chegou o clube. Ah, vocês estão preparados? Cadê a tripulação? Come here. Vambora, meu parceiro. Bora que o Léo vai ir. Vamo, meu parceiro. Bora. Tá atrasado. Vai, vai, vai. Ai, não, não. Ih, abriu o vidor errado. Cuidado, Léo. Não, pô. Cuidado, viu? Vai, meu parceiro. Vai, meu Deus do céu. Cadê o Thiago? Vamo, Thiago. Mano, bora. Nossa. Nossa. Ô, Jeff, você é pequeno, hein? Ó. Aqui, ó. Passar. Passar e ver. Ali, Jeff. Aqui, meu parceiro. Nossa, eu vou dirigir do lado direito, mano. Socorro. Tem seguro o carro? Tem, tem sim. Não precisa de seguro, não, fi. Ih, oh. Estou pequenininho. Eu nunca nem dividi, ó, mano. Né? Mas tá bom. Hoje vai ser a primeira vez. Hoje vai ser a primeira vez. Falta o Thiago. Mano, eu tô ansioso, hein, rapaziada. Vou colocar a GoPro pra vocês vir ao dirigir. Mas basicamente, ó. Basicamente, do lado direito aqui. Mano, freio. Acelerador. Beleza. O acelerador na esquerda também, Léo? Não. Não é. Não é, não. É acelerador da... É que é automático. Mano, ainda bem que é automático. Se fosse manual... Manual é pra esquerda? Primeira? É. Primeira esquerda. Primeira esquerda. É, seria a mesma coisa que o câmbio normal, só que com a mão esquerda. Ah, dá aqui. Vamos, Thiago. Aqui, Jeff, ó. Comprei todos os chips que existem aqui na sua... Boa. Na sua cidade, aqui no seu país. África. Pra falar, Thiago? Eu vou dirigir. O quê? Eu vou dirigir. Você quer dirigir? Aham. É, filho do céu, você tem seguro? É, eu tenho seguro. Beleza. Então, bora lá, rapaziada. Estão preparados? É. Bonito. Mano, aqui ó o freio. Aqui a ré. Tá travando de mão. Oi? Tá travando de mão. O que que tá travando? Freio de mão? Freio de mão. Ah, freio de mão. Ah, freio de mão. Pisar? Sim. Aí saiu? Sim. Ah, beleza. Isso aqui eu não sabia, hein? Vambora, vambora, vambora. Vai fazer cagada. O Jeff, onde que a gente vai, Jeff? Mano, tô dando ré. De lado, a gente não tá pra cá. Eu só não posso entrar na contramão, né? Ré, meu parceiro. Aqui ó. D, né? Ele é brasileiro. Vai esquerdo. Uhuuu. Bora pra... Alô, meu parceiro. Tá ligado, né? Uhuuu. Chama. Tá, show. Mano, eu vou virar pra cá, tem certeza? Mano, que louco. Vê se tá com o caminhão, viu? Que louco, meu parceiro. Vai. Na contramão, Léo. Uhuuu. Na contramão. Me segura que é São Paulo. Tô sem freio. Nossa. Mas no Brasil, Jeff, tem que ir aqui ó. Desse lado aqui. Lá direito. Que massa, velho. É, deixa aqui hoje que eu te levo. Eu sou o guia, rapaziada. Chama. Ha! Mano, que louco. Mano. Vamos dirigir. Minha tripulação tá com frio? Tá. Então eu vou fechar o vidro aqui. Vai pra frente. Olhando. Aqui ainda tá normal, né? Porque nós tá na guia igual do Brasil. Ih, não. Lógico que não, né? Tá da esquerda, Dani. Eu posso fazer essa rotatória só pra ver qual é que a gente quer? Achei! Eu vou dar seta, mexe retrovisor. Posso ir, Jeff? Eu ia entrar ali, mas não vou entrar não, porque eu não tô entendendo. O retrovisor é diferente, você acha? Pra ver. Então, aqui pode andar desta parte. Ah. É pra menos velocidade. Por quê? Não, eu sou... Aqui é menos velocidade? Sim. Aqui é menos velocidade. Como que eu dou seta, Jeff? Desse lado? Uh, meu Deus. Nossa, Jeff. Que... Oi, eu preciso... Cuidado aonde? Aqui. Jeff, como que eu paro isso aqui, Jeff? Parou? Mesmo velocidade. Fiz de trap, Jeff. Ah, aqui. A seta do lado direito e o limpador do lado esquerdo. Eu vou ficar com o vidro levantado, que eu não tô enxergando, gente. Eu vou... Nossa. Você só tem que enxergar pra trás. Você só tem que enxergar pra trás. Eu tenho que enxergar pra trás, sim. Como que eu vou ter uma... Não vai pra você passar pra outra pista. Fica quieto, que eu tô dirigindo. Fica quieto, que eu tô dirigindo. Fica quieto. Pô, meter o pé aqui, Jeff? Uma aceleradinha? Pra ver se ela vai é forte? Nessa zona é ter rodar. Ter rodar? E nós está... Ah, nós está 60. Que louco, meu parceiro. Como está minha tripulação? Ei! Você aqui não presta atenção. Olha como está sua tripulação aqui. Todo mundo em choque. Todo mundo em choque. Todo mundo em choque. A tripulação atacando. Vai bater o carro aí. Pensa bem, então. Olha lá. Isso. A suspensão é boa, hein, Jeff? Agora pra direita aqui? Não. Não. Só seguindo a pista. Só seguindo a pista. Dê aquele carrinho pra ver minha mão ali, Jeff. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ligando o hamburguinho quando for lá, hein? É, eu quero ver. Ah, eu tô entendendo nada. Parece que ele não vai frear. Freia. Freia. Freia a carro, sou seu pai. É. Leonardo. Pô, muito massa, velho. Pô, você tá confiante que o pai tá dirigindo aqui? Não. Não. Ah, bota o meu freio também, então. O que for? Vai lá frente, meu filho da mãe. É, não. Não vai confiar aqui. Mano, eu juro. É muito massa. Abaixa a velocidade. Abaixa a velocidade. Tá correndo. Eu não tô correndo, não. É, irmão. Olha, ó. 60 por hora. Eu confio em você. Eu confio é nele. É. Aqui, ó. Mano, é muito estranho o carro tá passando aqui, ó. Eu fico... O carro fica mais pra esquerda mesmo? É. Tipo... Não, ele fica... Eu tô com a sensação desse lado da pista que eu tenho que ficar desse lado. Só que é ruim. É estranho. Olha, ó. Eu tenho que ficar mais desse lado aqui, ó. Ai, bate com vontade. Freia, freia. Freia, freia. Freia, freia. Aqui é uma rotatória. Olha a rotatória aqui. Nossa, que rotatória estranha, meu parceiro. Onde que eu vou, Jeff? Aqui mesmo? Sempre vem. Aqui? Que estranho, mano. É, essa rotatória... Que estranho. Nossa, eu ia entrar ali, mano, na contramão. Se fosse na nossa cidade, seria. Nossa. Bom, Léo, ó. Tá dominando. Vai devagarinho aí. Na moral, daqui exatamente, ó. É 11h02. Daqui uns meia horinha, nós voltamos com esse vídeo. Se você estiver aí e eu estiver aqui, eu gravo pra você. Tá bom. Vai devagarinho. Vambora. Ah, ok. Ah, beleza. Vamos lá também. Ah, deixa, deixa. Deixa aí. Tá ligado, né? Ô, Jeff, já aconteceu alguma coisa dessas com você? Não, não. Nunca? É, claro, né? Youtuber? Não. Primeira vez. Primeira vez? Muito massa. Muito massa? É, muito massa. É, pra gente, né? É, pra gente, né? Tá gravando aqui. Tá achando legal. Tá gravando pra segurança dele. Mas bateu. Que riscoso, cara. Tá mostrando que, né? Ele que tá dirigindo a Havana. A polícia, se acontecer algo aí semelhante aqui, velho. Ô, louco, hein, mano? Ô, é o Japão. Eu vou comprar uma Havana pra nós, gente. Vocês apoiam? Uma Kombi. Uma Kombi. Lá é Londrina. Eu vou ser o piloto da Kombi. Ó, principalmente pra quando a gente encontrava caçador. Vai ser... É, nós não vai onde está. Havana Scooby do Bidoo. Sim. Ô, tem uma passaconha aí pra nós comer, não? Eu tenho um doce aí, ó. Você quer doce? Dá uma passaconha aí. Ô, Jeff, eu acho que eu tenho que o Waze localiza só pra frente. Não, só pra frente. Só pra frente? Só pra frente? É. É carne do Brasil, que serve aqui. Ah, que serve? Eu tenho aqui, senhor. Pô, coloca um solzinho aí para ir né e tal. Perder o novo e tal. Eles estão. Vamos... 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 Fudeu o Canabritz! Nossa, mentira! Não, 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 todo mundo bota o cinto, todo mundo bota o cinto. Não, 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 qual que é a chuta? Caraca, é muita cagada. Mano, do céu. Ixi, Léo, fudiu, mano. Caraca, é muita cagada. Reparou, Léo. Mano, que cagada, mano. Mano, eu tô inacreditável em isso, né? Fala se apreciar o mosca. Fala se apreciar no Brasil. Aí fala, o que tem que ter a ver com isso do noíder? Tá longe, né? Nossa, Léo, você é muito fruto, né? Não, eu sou muito. A tua original... Não, só a carteira digital. Ela não tem chef, só digital. No Brasil é digital. Fala que no Brasil é o aplicativo. Porque o brasileiro está usando apenas digital. Mostra o QR Code. O QR Code. Segundo, senhor. O Brasil, ela usa apenas digital. A licença de ônibus. Eu não tenho... Você não tem o QR Code. Esse cara não tem aqui, mas eu tenho o meu. Onde é o seu? Por que você não tem o seu? Porque você está conduzindo? Não, porque agora ela está conduzindo para o YouTube. Porque ela é youtuber. Mas eu, esse carro é o meu. É o seu vídeo? Sim, é o meu vídeo. Onde vocês estão indo? Eu vou para a Áustria. Áustria? Áustria? Sim. Para o Elefante Santoro. Onde? Áustria. Áustria? Sim. Onde é a Áustria? É lá, na frente. É, na Áustria. Não, não, não. Antes do Giorgio. Antes do Giorgio, sim. Áustria. Vamos de novo? Áustria. Aham. Você vai para o Rio? Ou... Rapaziada, e finalmente a gente chegou aonde estão os elefantes. Se você não está ligado, que está bem na minha frente, meu parceiro. Em 3, 2, 1... Olha só isso aqui, mano. Olha que lindo. Mano do céu. É gigantesco, meu parceiro. É muito grande. Mano, eu estou desacreditado, juro. Olha isso. É muito grande, velho do céu. Olha isso aqui, perdoe. Mano. Mano, olha o relato do céu. Mano, que louco, rapaziada. Que louco. Que louco demais isso aqui. Não tem explicação, mano. Mano do céu. Será que é perigoso? É demais, mano. Mano, olha o tamanho desse bicho, mano. Está assim. Mano, olha o tamanho. Nós estamos na África e esse é o maior animal terrestre. O elefante africano, mano. Mano, é 4 metros de altura, meu. Mano, que gigante. Mano, ele vai vir para cá com medo. Juro. Meu Deus. Vai, Léo. Peguei aqui. Agora eu vou dar uma sumida para ele. Assim? Nossa, Léo. Que massa, velho. Que louco. Olha aí, galera, é muito grande, mano. Muito grande. Vocês não tem noção, velho. Olha aí, que lindo, mano. Olha aí, seu animal, mano. Olha, Brás, olha, Brás. Segura na tromba, Léo. Fica de costa. Ele vai chegar no céu. Olha aí, ó. Mano, que legal. Ah, mano, o tamanho disso aqui, velho. Olha, Léo, que grande. Olha o Chico. Aí, eu não queria ver ele mais perto. Queria, eu consegui. Ó, bateu a prova de nós, meu Deus. Marroca, Thiago. Thiago perdeu. Vai, Thiago, seu otário. Baixa, 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 baixa. Ai, que medo que deu com nada. Thiago é muito otário. Nossa, meu coração parou. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Tá. Eu. Cu-aça. Obrigado.